Olá gente, bom dia, tudo bem com vocês? Quem aqui ama tomates? Pois é, eu hoje vou mostrar nesse vídeo como ter pés de tomates lindos, produzidos em qualquer espaço, tá certo? E aqui os meus pés de tomates estão nos jardins, estão em vasos, estão também no chão, mas aqui, olha, esse interessante está junto com o pé de rosa do deserto nasceu aqui e eu deixei, e eu vou mostrar também como eles estão e o que é preciso fazer para que continuem dando frutos dando os tomates lindos e saudáveis, olha aqui, eu tenho vários, aqui eu moro, eu não moro em zona rural por isso também é muito difícil conseguir estacas para colocar, para ficar o pé de tomate em pezinho, todo bonito hoje eu vou fazer a poda aqui, dessas folhagens, que acaba ficando tudo feia, ele cresceu tanto que acabou arriando e aí eu vou colocar onde eu vou conseguir estacas, não sei, para que ele fique bem, um suporte bem bacana olha aqui, nasceu um galho bonito aqui também, eu desci esses pés de tomates aqui, eles todos são com adubos orgânicos eu não costumo colocar adubo químico, então, eles estão olha, alguns de uma praguinha aqui eu vou precisar fazer, realmente uma poda das folhas de alguns galhos que cresceram demais, e está aqui, cheio de flores mas precisa ter um suportezinho para eles ficarem bem apoiados então aqui, tomate não falta e eu vou mostrar os outros pés também olha esse outro já está aqui com suporte pequeno minha esposa anjou aqui uma varetinha, colocou ele está com bastante tomates flores, mais tomatinhos aqui olha, tudo no meu espaço que eu digo que esse espaço aqui é milagroso aqui já deu bastante abóbora aqui já deu melancia e hoje, tomates também já tive uma plantação de tomate há um tempo atrás que deu bastante só que eles estão assim, cresceram muito estão precisando ter as estacas para fazer o suporte os bichinhos estão aí, caídos aqui tem outro pé junto aqui com o pé de pitaia que nunca deu uma pitaia mais tomatinhos aqui e aí é isso a gente pode ter tudo natural em casa só precisa saber fazer cuidar direitinho olha esse aqui, que gracinha nasceu aqui junto do pé de romã mini romã nasceram dois pés olha as flores aqui já tem mais tomatinhos também mais aqui, não deve romã incrível aqui nasceu, eu não arranco nada eu deixo tento ver se tem condição de ficar duas plantas diferentes no mesmo lugar e isso a gente vai tendo a oportunidade de plantar e colher em espaços pequenos aqui tem mais outro pé de tomate aqui tem um misto de coisas aqui tem meu inhame que eu plantei num plástico um saco plástico aqui tem a folha de língua de vaca que eu gosto muito e aí tá aqui esse daqui tá com flores ainda não botou mas vou cuidar também tem que arranjar estaca para que ele fique um suporte bem legal ter tomates orgânicos é bom demais eu vou mostrar outro pé que eu tenho lá no quintal que tá com tomates lindíssimos olha esse aqui gente num balde tem aqui ó dois tomates lindos tem mais outros aqui pequenininho mas é uma graça a natureza é realmente perfeita e pra mim tem coisa mais legal do que chegar o dia da colheita e eu poder realmente acolher o que eu plantei olha aqui ó esse daqui eu consegui um estaca grande que foi aqui do pé de jabuticaba tá aqui então esse aqui é meu pedacinho onde eu posso plantar um pouquinho de cada coisa não tem espaço planta um vaso nasceu fica e eu faço de tudo para cuidar o melhor possível vou mostrar aqui outros pezinhos de tomate que eu tenho em outros vasos olha esses pezinhos que graça vou mudar também para vasos porque eles estão aqui lindos pequenininhos é uma graça aqui olha junto com minha plantação de salsa aqui eu tenho folhas de jabuticaba desculpa de beterraba e aqui eu tenho um pé de erva doce quase esqueço aqui o nome erva doce aqui magmuda de tomate junto aqui com um pé de alface pimenta tudo aqui em vaso então é isso tá aqui não consegui algumas estacas mas consegui esses fitilhos aqui é onde eu vou fazer o suporte vou prender os fitilhos junto aos pés de tomate e prender aqui no muro vai ter que dar certo porque eles vão ficar lindos aqui gente a arte que eu fiz eu prendi aqui com aquele fitilho de festa de enrolar presente prendi aqui no fio de energia aqui do muro e aqui está já desbastei bastante o pé de tomate aquelas folhas e galhas que as vezes faz com que ela não dê bastante fruto eu fiz isso aqui espero que dê certo que ele possa colocar bastante até a gente arranjar umas estacas bacanas no interior vou mostrar outra também então é isso aqui são as folhagens todas que eu desbastei dos pés de tomate para que eles realmente fiquem fortes e vocês podem até me perguntar você disse que usa adubo orgânico uau gente eu uso muito casca de ovos eu uso muito adubo de casca de banana eu uso tudo que eu tenho aqui em casa e eu vejo um resultado incrível logo logo eu vou mostrar a vocês um adubo maravilhoso que eu estou fazendo com casca de frutas que fica fantástico espero que tenham gostado até o próximo vídeo